New Balance 993 aqui, Made in USA, em colaboração aí com o designer Joy Freshgood, não podia ser diferente, isso aqui tá uma beleza absurda e eu vou mostrar pra vocês agora em todos os pontos dele. Pra quem não me conhece, eu sou o Kaysnickens e eu amo falar sobre o tênis, se você também gosta, é claro que você tem que seguir aqui pra mais, hein? Esse tênis faz parte do pack Performance Art, ele conta com 3 CW diferentes, nós temos essa azulzinha aqui, temos um que é um verde e temos um rosa também, que é muito maravilhoso, mas nós vamos falar aqui do azulzinho de hoje. Ah Kaysnickens, qual o nome do azulzinho? Esse aqui é o Art Art Blue, então se liga no detalhe. 1993 em colaboração com o Joy Freshgood, feito nos Estados Unidos, Made in USA, esse tênis tá lindo, maravilhoso demais. Começando aqui pela sua entrega, nós vemos aqui a caixa muito bem feita, aqui com alguns simbolismos como se fosse a bandeira dos Estados Unidos, um aspecto meio de alto relevo e brilhosinho também, muito bacana isso. Sua abertura é uma abertura superior e na tampa nós temos aqui alguns detalhes, como por exemplo nessa parte aqui nós temos a NB e Made in USA, né? Aqui ó, Made in USA, muito bacana, nesse lado também. Nas laterais nós temos aqui escrito em francês, né? Temos aqui algumas frases em francês, aqui desse lado também, né? E dentro nós temos performance art, como eu falei, que é o pack, né? Joy Fresh Goods e New Balance, muito legal. Na caixa ainda nós temos uma seda que acompanha aqui nesses tons de verde, tá? Com Joy Fresh Goods e New Balance e nós temos um extra lace que acompanha dentro da caixa. O seu cabedal predomina aqui com detalhes com materiais em camussa, um camussa mais baixo, um pouco com ponto de respiração e um mesh aqui pra você ver os detalhes que ficam bem expostos do tempo, fica bem bonita essa combinação. Na sua Toy Box nós temos aqui o camussa azulzinho, um pouquinho mais alto, bem macio, como vocês podem ver. Aqui nós temos um camussa nesse tom de verde turquesa aqui, com os pontos de respiração na parte interna, fazendo essa divisão aqui interna, e a malha aqui nos laterais e na frente, na Toy Box também, e uma parte refletiva aqui nessa partezinha, quando vai subir aqui pros cadarços. Aqui na parte do rio nós temos ainda a continuação toda em camussa, como é padrão do tênis, o 993 aqui nessa parte traseira. Nós temos aqui atrás o Jay Fresh Glue, Jay Fresh Glue aqui com as iniciais, e uma marca aqui da bandeira também americana, tá? Na parte superior nós temos detalhe com a malha também nas laterais, e nós temos aqui uma parte também refletiva pra dar um destaque no tênis, dentro dessa partezinha mais lisa aqui do calcunhar. Nessa lateral nós podemos ver as definições dos materiais bem legais, como o mesh, né? aplicado aqui em alguns pontos. O camussa vindo todo nesse azulzinho, com a malha também, né? Aqui na lateral, aqui na frente, tem uns pontos aqui também que dão um pequeno destaque, e a partezinha que eu tinha comentado da frente da Toy Box, tá? O Nzinho segue com esse tipo de um rosinha, né? Em couro liso aqui, bordando, fazendo a parte de fora do N, e o Nzinho meio que com um tom de refletivo também. A sua língua segue com esse mesh aqui na parte interna até a parte do meio do tênis, onde chega aqui o passador aqui da língua com o N bordado, da New Balance, o símbolo 993 nessa parte do meio aqui, né? Chegando na parte bordada em azulzinho, e o Balance Made in USA também bordado aqui na parte superior da língua. O lace que vem passado é esse lacezinho, seguindo aqui esse creme puxado pro rosa, bem bonitinho, e nós temos um extra lace ainda que seria esse verdinho aqui, que também daria um destaque bem especial no tênis. E aí, qual que vocês acham que fica melhor? Na sua parte interna nós vemos aqui detalhes em malha também, com esse azulzinho também bem bonito. Na sua palminha nós temos ali o símbolo de Refresh Goods e Performance Art, que é a parte do pack que eu falei, com o NB da New Balance. Sua entressola segue com bastante detalhe, por exemplo, essa parte da frente aqui da entressola, segue o mesmo padrão de cor que os cadastros, né? Você pode ver esse rosa meio puxado pro creme, tá? Temos detalhes que vão puxando pra traseira do tênis aqui nesse verde, tá? Tecnologia Absorve Presente, DTS, tem aqui pra dar o conforto do tênis. Estabilizador de calcanhar nessa parte meio translúcido aqui com o NB da New Balance escrito, tá? E assim se repete na outra lateral. Ficou bem legal esse detalhe da entressola. Já o sessolado segue padrão também com essas cores mais escuras, com um detalhezinho aqui que é a mesma cor ali do cadastro, que eu mostrei da entressola também, o New Balance escrito aqui e a tecnologia Endurance aqui, marcada aqui na parte traseira aqui do calcanhar. Sobre o tamanho da TTS, tá? Se você usa seu número 41, por exemplo, pegue 41 que vai funcionar perfeitamente. Quem me disponibiliza esse tênis foi o meu amigo da Burns Nick, eu vou deixar eles marcados aqui. Eles estão com esse palo lá disponível. Se você precisar de um ou outro também, chama eles lá que eles conseguem pra você, beleza? E se você gostou desse review bem detalhado, já curte e compartilha se você gosta de New Balance e ainda mais com colaborações insanas como essa aqui do Joey Freshgood. E até a próxima. Valeu!